Metahill, dose certa no controle da cigarrinha da raiz. Metahill é um bioinseticida microbiológico formulado com o fungo entomopatogênico Metahillium anisople, cepa E9. Após a aplicação de Metahill, os esporos do fungo atingem o tegumento do inseto, germinam e penetram em seu corpo, liberando toxinas que causam a morte de ninfas e adutos da cigarrinha da raiz. Os insetos mortos ficam recobertos com uma fina camada de conídeos de coloração verde característica do fungo. Os insetos infectados podem contaminar os sadios, aumentando a eficiência de controle e residual no campo. Metahill é um produto conceituado para o controle da cigarrinha da raiz e complementa o manejo integrado de pragas, podendo ser recomendado em qualquer cultura com ocorrência do alvo, sem período de carência definido, devido à natureza microbiológica do ingrediente.